Fala aí youtubers iniciantes, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, gostaria de dar uma dica sobre esse editor de vídeos que é muito usado pelos youtubers iniciantes que é o PowerDirector pessoal e a dica que eu vou dar é como você inserir gravação de voz aí no seu vídeo, beleza? Muitas das vezes aí você quer colocar uma nova narrativa no seu vídeo e às vezes não consegue encontrar a forma certa, beleza? Então o que nós vamos fazer pessoal? Vou clicar aqui em novo projeto iniciando do zero aqui praticamente aí você escolhe aí qual proporção aí de projeto geralmente eu uso esse aqui pessoal 16 por 9 Beleza? Veio aqui para essa tela pessoal Agora o que nós vamos fazer aqui Nós vamos escolher aqui um vídeo pessoal Vou pegar bem esse aqui, olha só Vou pegar esse vídeo aqui Clicar nele aqui Beleza? Agora eu clico novamente aqui pessoal E clico no botãozinho mais aqui Ok? Cliquei no botãozinho e ele já correu aqui para baixo para ser editado pessoal Beleza? O que nós queremos então É inserir uma gravação de voz nele, tá? Então olha só Eu vou clicar em cima dele aqui da barra pessoal Vou clicar bem aqui, ó Tá? Selecionando ele, ó Ó, selecionei Beleza? Note aqui Ele já tem um áudio nele pessoal Ele já tem um áudio nele Mas vamos dizer que eu queira trocar esse áudio Ou que eu gravei sem o áudio pessoal E agora eu quero inserir a minha narrativa O que você vai fazer então Para conseguir fazer isso pessoal Ó Você vai clicar bem aqui nesse lapisinho aqui, ó Tá vendo aqui? Beleza? Vou clicar nele aqui Olha aí Apareceu aqui as ferramentas pessoal Uma das ferramentas É essa daqui, ó Volume, tá vendo? Então você vai aqui Clicando nele, olha só Você pode deixar aqui sem áudio pessoal Ó Tá vendo? Se você clicar nele, ó Fica sem áudio, tá vendo? Aí você clicando novamente Ou aquele primeiro áudio que tenha nele Vai permanecer nele Mas você pode também Diminuir o áudio pessoal Usando aqui esse botão aqui, ó Tá? Então você pode deixar bem baixinho aqui O áudio Ou deixar ele normal Ou tirar totalmente aqui Clicando no botão sem áudio O meu eu vou deixar sem o áudio pessoal O áudio original Porque eu vou inserir um outro áudio Tá? Mas se você quiser deixar também baixinho O primeiro áudio Apenas para É... Na hora do vídeo correr ali Algum barulho que fez na hora ali aparecer Que você queira que apareça no seu vídeo Que as pessoas ouçam Você põe bem baixinho aqui Você põe bem baixinho aqui Diminui aqui O volume pessoal Pode pôr baixinho aqui Tá? Aí você que escolhe aí Beleza? O meu eu vou clicar sem áudio aqui Deixar Mas e agora pessoal? E para inserir a gravação A nova gravação Então que eu quero Onde é que eu vou aqui, né? Você vai pessoal Clicar aqui ó Nesse botão aqui Que tem essa símbolo de música aqui Tá ok? Vai clicar nele aí Vou clicar aqui Olha só Beleza? Cliquei nele aqui E agora pessoal Você vai ter que Novamente Clicar aqui ó Ok? Cliquei nele novamente Veja aí pessoal Que apareceu esses vários quadrinhos aqui Aí é caso você fosse pegar aí Dos seus arquivos Algum áudio para inserir aqui Mas para a gravação do áudio aí Que você com a sua voz É aqui pessoal Nesse botão aqui ó Beleza? Nesse botãozinho aí ó Vai clicar nesse botão Olha aí ó Note que apareceu já aqui O botão de gravação Beleza? E aí você clicando nele pessoal Aparece aí Se você quer na primeira trilha de áudio Eu geralmente deixo na primeira trilha Tá? É só dar um ok aqui ó E aí começou a gravar pessoal Já está gravando aí a voz Olha só Talvez devido ao fato Que eu estou usando o gravador de tela aqui Não vai sair A minha gravação aqui Olha só E aí você clicando aqui Você para a gravação Ok? Cliquei aqui ó Pronto Olha aí pessoal Gravação aí ó Como eu estou usando o gravador de tela aqui pessoal Ele fica meio lento tá? É normal Mas se você tiver aí Seu celular Normal Usando ele aí Não vai dar Essa lentidão aqui Esse conflito aqui Tá ok? Porque o gravador de tela Também usa aqui o gravador aqui Da voz pessoal Ok? Então veja aí que Foi feita a gravação Aí pessoal Se você quiser ouvir Como é que ficou Você clica nesse botão aqui Tá? Se você quiser descartar É aqui ó Tá? Se você quiser retomar a gravação Ou seja Começar de novo É aqui ó Retomar Beleza? E para salvar É aqui ó Clique em salvar Beleza pessoal? Olha só O meu aqui Ele não gravou Pessoal Justamente por causa disso Que eu estou usando O gravador Aqui da tela do celular Pessoal tá? Mas o seu aí vai gravar Normalmente Vamos dizer então Que eu queira Salvar Olha só O áudio O novo áudio Eu vou Clicar aqui Em salvar Beleza pessoal? Beleza pessoal? Então essa era a dica aí Do canal de hoje Pessoal Para os youtubers Aí de como Inserir o áudio Aí da voz No Power Director Tá? Esse editor de vídeo Aí sensacional Aí É para Celulares Se gostou do vídeo Aí pessoal Não se esquece De se inscrever No canal Deixa aquele like Aí pessoal E ativa o sininho Das notificações Para novos vídeos De boas dicas Para vocês aí Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau